Estou aqui ao lado de Fernando Galvão, que é um arquiteto de Casacor Goiás. Acabamos de falar com a Cláudia ali na loja. E a gente não tem o ambiente dele no programa que vai passar no dia 5, mas a gente tem fotos do seu ambiente que o Walter vai passar agora. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Veio visitar Casacor São Paulo. Sim, vieram te conhecer. Muito bem. Você já participou de outras 15 Casacor, o ano passado não estava, mas esse ano volta com um ambiente muito bacana, que é um ambiente amplo, que era a sala de banho... A aldeia, a sala de banho. Qual era o conceito principal? As pessoas estão vendo as fotos agora. Bom, a gente tentou trazer a natureza para dentro do espaço, a questão do banho que é muito importante, e hoje as pessoas estão perdendo esse momento de aproveitar a hora do banho, do relaxamento, tudo. Então a gente tentou trazer isso para o espaço, com elementos naturais, com muita madeira, pedra, e tentar buscar esse conceito de relaxamento. Muito bacana. Vocês estão vendo as fotos? Enquanto isso... Ah, tenho. Ah, ok. Enquanto isso, nós estamos ao vivo de verdade. As pessoas... Deixa eu dizer para quem está participando do Desafio do Dia, eu sei que vocês não assistem só por causa do Desafio do Dia, que a Vanessa Martins e a Adriana falaram, ah, não é só por causa do Desafio do Dia, não, o Desafio é uma brincadeira que a gente faz em todos os programas, com uma pergunta, e eles têm que responder. Então estou ao vivo aqui, estou vendo todos os comentários de vocês que estão nesse celular, já vou deixar com a Mariana. E vocês viram as fotos? Não sei se o Walter passou todas, tem a foto do projeto? Isso ali vai passar na hora que você fala do projeto. Então agora vou... Porque a gente não se encontrou nessa nossa passagem por Casa Cor Goiás desse ano, fizemos lá seis ambientes que serão transmitidos no dia 5 de junho, Casa Cor Goiás vai até o dia 20... 21 de junho. 21 de junho. Mas eu fiz uma foto no seu espaço, que acho que agora o Walter vai mostrar, que é a foto do projeto Vida Privada. Na hora que eu vi aquele vaso com o bidê, o vidro atrás e um banco, falei, fizeram para mim. Dentro da sala. Não, adoramos a foto, vimos bastante, gostamos muito. Muito bom. Eu falei, nossa, eles sabiam que eu ia passar por aqui. Então eu mando um grande abraço também para a Marisete, que é da aldeia, que é uma das grandes parceiras de Casa Cor Goiás, não é? Isso, é. É uma grande parceira nossa, muitos anos a gente trabalha com a aldeia, e esse ano fizemos o espaço juntos. Sim, e ela fez algum pedido especial para vocês? Não, não, deixou a gente livre para criar. Muito bem, é Fernando Galvão e Adriana Mundim, vocês podem procurar. Como é o Instagram? Galvão Mundim? Adriana Mundim e Fernando Galvão. Adriana Mundim, é tudo junto? Adriana Mundim e Fernando Galvão. No Instagram tem outras fotos deles, então vocês podem seguir, conhecer um pouco mais do trabalho deles. São dois profissionais muito importantes em Goiás, e que fizeram um trabalho incrível esse ano. E aí vocês já olham, já conhecem outras coisas, outros projetos de vocês. Isso, isso. Bastante coisa, bastante informação, muita foto, muito trabalho nosso. Legal, muito obrigada que você estava aqui hoje, participou. Muito obrigada por ter feito aquele banheiro incrível para eu poder fotografar no projeto Vida Privada. Obrigado, o prazer foi nosso.